Rafa Silva atravessa, aos 29 anos, aquele que é um dos melhores momentos da carreira, tendo somado um total de 10 golos e 4 assistências ao cabo das 19 primeiras partidas da temporada, números que já começaram a chamar atenções, além fronteiras. De tal maneira que, esta terça-feira, o jornal italiano Liel Messagger adiantou que o treinador Dalasio, Maurizio Sarri, e o presidente, Claudio Lutito, terão mantido uma reunião, na qual terão discutido o nome do internacional português como uma série de hipóteses para reforçar a equipa, já na próxima temporada. O avançado de 29 anos, recorde-se, termina contrato com o Clube da Luz já em junho de 2024. No entanto, as mais recentes informações veiculadas pela imprensa nacional apontam para o desejo dos encarnados em firmar a renovação. Resta referir que a cláusula de rescisão do Ex-Sporting de Braga está fixada nos 80 milhões de euros. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais!